Todos os homens que creem ou não são chamados a reconhecer as exigências da natureza humana expressas na lei natural e a inspirar-se nela na formulação das leis positivas, ou senso, aquelas emanadas pelas autoridades civis e políticas para regular a convivência humana. Quando a lei natural e a responsabilidade que essa implica são negadas, se abre dramaticamente a via ao relativismo ético no plano individual e ao totalitarismo do Estado no plano político. Bento XVI voltou a falar da figura de Santo Tomás de Aquino, que com os seus estudos em 1200 se esforçou para discernir a inteligibilidade e a coerência das verdades da fé cristã com a ajuda da razão humana, sempre, porém, iluminada pela fé. No pensamento do Akinat, de fato, estes dois instrumentos, mesmo com procedimentos cognitivos diferentes, provêm da mesma e única fonte de toda a verdade, o Logos Divino. Assim, a fé protege a razão de qualquer tentação de desconfiança nas próprias capacidades e a estimula a abrir-se a horizontes sempre mais vastos. Enquanto a razão, com seus meios, demonstra os fundamentos da fé, explica, mediante semelhanças às verdades da fé, e rejeita as objeções que se criam contra a fé. Esse acordo fundamental entre razão humana e fé cristã encontra-se em outro princípio do pensamento de Santo Tomás. A graça divina não anula, mas supõe e aperfeiçoa a natureza humana. Essa última, de fato, mesmo depois do pecado, concluiu o Papa, não é completamente corrompida, mas somente ferida e enfraquecida, e, portanto, ainda capaz de perseguir a felicidade no atual desejo de cada pessoa.